Então vamos lá, que tempo é dinheiro? Seguinte, gente, o que vai falar mesmo? Outro dia eu fiz um post no Instagram com um erro de português. Sim, gente, todas as pessoas erram e até as melhores agências também erram. Mas o que aconteceu? Tinha um erro de digitação no post. Eu não tinha postado ainda. Eu vi o erro antes de postar. Aí eu pedi gentilmente pra minha designer pra ela arrumar o erro. E ela arrumou e me mandou de volta. Só que na hora de postar, eu, confusa que sou, postei a imagem errada com o erro de digitação. Fiz um belo de um texto, taquei no Instagram a imagem furada. É uma pessoa distraída, né? Mas aí o que aconteceu? Eu acho que eu entrei no avião, não sei. Passou um tempão. Quando eu abri o Instagram, uma pessoa me avisou. Já tinha um monte de comentários. E o post tinha mais de mil curtidas. O que fazer? Apagar esse post ou deixar esse post lá manchando a minha reputação com o erro de digitação? O que você acha? O que você faria? Bem, nesse caso, como era assim um erro visivelmente de digitação, eu optei por não encostar nesse post. Eu só fiz uma edição no texto e coloquei uma errata, tá? Ó, foi digitado errado, certo é esse. Por quê? Porque se a gente apaga um post que já foi muito comentado e que as pessoas já gostaram, que muita gente nem viu o erro, tá? A gente elimina toda essa interação. Logo, a gente diminui a relevância do nosso perfil que a gente conquistou naqueles instantes através de uma publicação que gerou engajamento. Então, a minha opção, diante da minha própria imbecilidade, foi deixar o post lá e só comentar que existia esse erro e corrigir esse erro, obviamente. Agora, se você errou uma coisa mais grosseira, como escrever uma coisa muito errada de português, aí eu acho que deveria apagar e acho que deveria corrigir e repostar. Porque se é um erro, assim, muito feio de português, isso pode detonar aí o trabalho e pode, sim, manchar a reputação de qualquer perfil para toda a eternidade. Essa é só a minha opinião, essa é só a decisão que a gente tomou aqui. Isso acontece no perfil dos clientes que a Like atende? Não, geralmente acontece no meu, porque no meu eu faço coisas, entendeu? No perfil dos clientes eu não faço nada, só quem faz é a equipe. E a equipe é mais atenta, logo a gente tem pessoas nas funções específicas. Eu tenho uma mente muito focada no macro, então eu não enxergo pequenos detalhes. Às vezes eu não enxergo erros de português de um texto que eu escrevi ou que outras pessoas escreveram. Eu não sou boa para isso, mas eu tenho profissionais que são bons em enxergar qualquer coisa, ok? Então, me desculpe quem me segue no Instagram. Frequentemente eu recebo... Jani, tem um errinho lá, vou lá e corrijo, porque eu realmente releio e não enxergo e nem tudo eu consigo passar pela minha corretora aqui da Like. Valeu? Então, se você postou com um errinho aí, vale a pena repensar se vale substituir esse post ou não. Lembrando, se você arquivar o post, você igualmente arquiva toda a interação. E para o algoritmo é a mesma coisa do que se o post for excluído do Instagram. Valeu? Então, se você gosta de coisas digitais, se você está precisando aprender sobre redes sociais, fica aqui comigo. Se não está inscrito, se inscreve aqui no canal, que eu estou sempre... Tralolando sobre esse assunto por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.